Música Muito bem, Heavy Box novamente no ar E hoje você vai descobrir o que significa ser uma banda realmente de garagem Vocês sabem que tem um site lá, o All Banda de Garagem Muitas bandas até boas, já bem firmes no mercado, colocam seu material lá E tem aquelas que realmente são de garagem E é desta que eu vou falar hoje, a da banda chamada Against Banda lá de diadema E que manda ver em um hardcore, num som mais seco, um pouco mais toscão mesmo Tem várias bandas com esse nome Against Então fica até difícil a gente saber se eles já lançaram mais alguma coisa Se a banda parou ou não Mas de qualquer maneira, tem lá no All Banda de Garagem Tem o EP deles da 2008 Só tem uma faixa para vocês escutarem E vocês vão ver realmente o que significa ser de garagem A qualidade da gravação não está lá, essas coisas Mas vamos mostrar então um trechinho da faixa Minha Nação Música 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 Então tá aí o Against Então fica a dica aí De repente para as bandas Tentar sempre mostrar um material Com uma qualidade de gravação melhor Independente do estilo Se tá um estilo mais cru Mais lapidado ou não Mas a qualidade da gravação tem que ser audível Porque é até difícil a gente fazer algum comentário Sobre a música em si Porque tava um bolo musical De qualquer maneira Fica aí a convocação Para você que conhece o pessoal do Against lá de diadema Para ver se eles lançaram mais alguma coisa Se tem alguma novidade Com um material um pouquinho melhor gravado De qualquer maneira Se você quiser saber um pouquinho mais sobre a banda Procura aí O Against de diadema É isso aí gente Então fica aí a lição Para melhorar sempre Pelo menos a qualidade de gravação Quando quiser mostrar algum tipo de material Isso aí O Heavybox fica por aqui Até a próxima